e não entendo a fala aí toquei fala com vocês vêem juntos vim pra pia variante no seu bairro embaixo se inscreve no canal e hoje eu estou muito feliz na tropinha muito obrigado pelos um cascredo beleza uma mil e seis que tem agora vamos todos vocês e muito 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 obrigado mesmo top Hoje agradecimento tô aqui para trazer uma tonuína da as bravas pesadona para vocês beleza a consulta levinha que 300 mesmo se alguma coisa caber beleza é e tá com gráfico demais nem no purgatório minha tropa gráfico de Minecraft então já vai deixando seu like se inscreve no canal e tropinha hoje talvez vai ser o último vídeo que o encurtador para larguinhas que vocês todos então tamo junto compartilhe com seu amigo tem aquele celular fraco e eu não consegui colocar os eventos beleza e tô fazendo as custas que você está pedindo lá no grupo do canal última coisa que tem aqui também que não pode esquecer trocadinha só pega só no purgatório então trocadinha vou mostrar aqui para vocês que tem na costa vai deixando seu like também beleza eu não tenho os eventos não tenho dias da noite eu tenho anos mesmo e mais essa custa tem uma vantagem minha tropinha tá com gráfico de Minecraft no purgatório beleza e tem aí a com skin e assim assim para vocês vocês estamos aqui agora na coleção e tá bem light tropinha essa consulta também tá sem fundo beleza coleção aqui os emotes é tudo meu coisa no estilo não tem cachilute nem prancho nem paraqueles nem veículos nem fundo nem avatar nem signo beleza não tem que eu não tenho aqui é então trocadinha deixa muito like nesse vídeo muito muito like mesmo que eu vou tá e comente aí também comenta aí chinelo beleza chinelo vou tá dando coraçãozinho beleza entrei no grupo do canal enquanto não liberou comunidade ainda porque nós pegou mil inscritos e agradeço totalmente a vocês tamo junto e pega arranca essa costuma aqui também beleza tá um sangue para vocês e compartilha para aquele som de transformar fraco e também trocadinha vamos voltar com o desempenho dos vídeos do canal tia vídeo do canal e tava pegando 1.400 vídeos 1.200 aí tinha uns quatro vídeos para cá troca o desempenho dos vídeos são muito troca então compartilhei para tá ajudando e quando eu liberar comunidade lá no canal aqui no youtube eu vou tá postando coisa lá para vocês beleza mas ficar mais próximo possível enquanto não tem entrei no grupo do whatsapp estou respondendo todo mundo lá no grupo e ajudando com perguntas que vocês fazem e também pode estar dando ideia de vídeo nos comentários beleza e comentem qual o celular de vocês e tamo junto tropa tem que esperar que carregar tá me dando enroladinha que eu tô rank baixo também ele tá falando que eu tô mesmo eu não tô mesmo que eu tô sendo vendo prata 3 que essa conta não é minha principal beleza mas entra assim entre de boa então é isso não só tem que só que esperar aqui tropa vamos ver né tem que vir até o purgatório que eu não tá mostrando pra vocês trafico de minecraft aí tropa vamos ver se vai um purgatório insano para nós tá entrando aqui aí tropa entra ranking beleza é então vou tá fazendo um corte aqui se casa vem purgatório eu mostro para vocês nesse caso não vem purgatório é voltar agradecendo a vocês aqui pelos mil inscritos por ter se inscrevido no canal com todos vocês esse caso um purgatório esse é o fim do vídeo beleza então tão junto comentei também qual é a marca do celular de vocês beleza é só que eu vou estar garantindo uma coisa para vocês aqui você vai ficar muito feliz que eu tenho com a certeza hoje vai ser o último vídeo com encurtador a não sei que desempenho caiu demais sabe e também é vai agora ter os vídeos com as senhas beleza mas por favor não podem a senha que se vocês colocarem a senha no comentário eu vou tá voltando para aqui deixa o seu like embaixo se inscreve no canal vamos chegar rumo a mil e 100 inscritos e tamo junto valeu falou e fui